E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, mais um prejuízo aí. Quem se lembra desse tanque aí? Nós fizemos o trabalho de adaptação da tampa de tanque aí. Esse tanque veio de fora e no dia 1º de janeiro deste ano, o cliente me manda mensagem falando que o tanque dele deu bolha e o que eu ia fazer. Então eu entrei em contato com ele e falei com ele assim, meu amigo, no prejuízo você não vai ficar. Ou você quer o dia de volta, ou eu refaço o trabalho para você na oficina com o maior prazer para eu entregar o melhor trabalho possível. Ele falou assim, então eu prefiro que você faça o trabalho do que você me devolver o dinheiro porque eu sei que você vai fazer o melhor. Mesmo dando problema, ele sabe que a gente vai fazer o melhor. Então ele mandou de novo o tanque para a gente fazer. O que aconteceu foi que a cola quimatique aí, ela não conseguiu ter uma aderência boa na lata, acabou descolando e passando gasolina em algum furo que ficou aí e acabou dando bolha. Então o que eu vou fazer? Vou remover dessa cola quimatique toda aí e vou fazer o processo à moda antiga aí de estanho para tirar qualquer dúvida sobre vazamento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é arrancar todo o material aí. Depois vou limpar com ácido muriático. No caso aqui na região não encontra ácido muriático puro, então a gente se encontra como diminuidor de pH. É um produto, é um ácido, é o ácido muriático só que menos concentrado. E vai passando várias vezes até tirar totalmente qualquer impureza. Para remover o material eu utilizei o disco strip. O disco strip que você já conhece aí, é um disco tipo de fibra e com ela a gente consegue remover isso sem danificar a lata. Remover esse material todo, depois eu passei o ácido muriático, que é o diminuidor de pH e depois eu vim com a escova de ácido para furadeira para também ajudar a tirar qualquer crosta, gente, qualquer coisinha, qualquer sujeirinha que tiver na lata, o estanho não adere. Eu já vi algumas pessoas tentando trabalhar com estanho e não conseguindo aderência. Por que não consegue aderência? Porque a lata tem que estar 100% limpa e também a gente tem que utilizar ali um produto que dá aderência também. Além da limpeza, tem que ter um produto que informa aderência. Vou mostrar para vocês o que eu utilizei aí. Ele está até meio que ficando impastoso, ele é um pó, mas dá para trabalhar com ele assim mesmo. Vou mostrar para vocês aí qual que eu estou utilizando. Escova de aço boa é essa aí, que trabalha dessa forma, que ela pega melhor assim nos cantos. Aquela outra aqui, vocês vão ver no vídeo aí que eu vou utilizar dois tipos de escova de aço. Aquela angular e a outra que é de ponta. A de ponta não é tão boa para limpar esse tipo de coisa não. Então eu vou ficar passando aço muriático várias vezes, até tirar essas marcas mais escuras aí. Isso aí é a escória da solda. A solda oxacetilena, ela deixa muita escória. E nessa escória, o estanho não adere. Você vai passar ali que ele abre como se fosse um olho de peixe. Como se tivesse cera na lata. Ele não adere. E fica, cai e escorre. Não fixa. Então eu vou limpar totalmente e deixar somente ferro. Então eu tenho que passar várias vezes a escova de aço, várias vezes o ácido, até ficar 100% limpo. Utilizando aí sempre aí os EPIs corretos, tá gente? Luva, máscara, para evitar esse ácido prejudicial à saúde. Então tomar bastante cuidado com esse produto. A escova de aço pode lançar algum tipo de... Alguma desse cabelinho dela e pode soltar aí no olho. Então um óculos de proteção também. Esses EPIs aí são muito importantes aí para trabalhar em oficina, tá? Por causa de um descuido, um óculos baratinho desse aí, você acaba perdendo uma visão. E quanto que custa uma visão? Não tem preço, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Então eu vou passando o ácido e passando a escova de aço até ficar 100% limpo. Vocês podem notar aí que eu peguei o martelo e amassei algumas regiões aí onde estava... Onde deu vazamento. Amassei para quê? Para que o estanho ficasse mais grosso nessas regiões. Agora eu estou passando outro tipo de escova de aço aí. É somente para dar aquela limpeza final para poder fazer a aplicação do estanho. Então aí vocês veem que a lata ficou 100% cromada. Então é isso aí que tem que ficar. Antes de começar a aplicação do estanho, a lata tem que ficar desse jeito. Esse tanque aí eu utilizei para fazer a solda dele é o maçarico, tá gente? Então eu lavei esse tanque com detergente e água com a bomba de pressão. Bem lavado mesmo. Para evitar risco de explosão. Eu limpei o tanque dessa forma para poder fazer essa solda. Ao contrário disso aí não pode acontecer uma explosão e causar aí um dano sério à sua saúde ou do funcionário. Então o produto que eu utilizei para ser aderente aí é o Tinex. Esse produto eu comprei no Mercado Livre, né? Foi até a indicação de um amigo meu que trabalha em São Paulo, que mexe com manutenção também de tanque e usa bastante estanho lá. Ele que me passou esse produto e realmente é muito bom. E a barra de estanho eu compro aqui em loja de ferragens, loja de ferramentas aliás. Onde que vende ferramenta costuma ter a barra de estanho. Essa barra aqui é 60 por 40, tá? Ela é de 60 por 40, tem 50 por 40. Todas 50 por 50 elas resolvem da mesma forma. Então eu comecei a passar o Tinex ali com o uso do maçarico. Lembrando de novo, esse tanque foi lavado com detergente e bomba de pressão. Bomba VAP até ficar super limpo por dentro aí antes de fazer esse procedimento. Senão o risco de explosão é muito alto. Então eu passei o Tinex ali, esfreguei ele ali. E agora eu vou passando uma camada bem fininha de estanho, igual vocês estão vendo aí. E a escova de aço deixando a peça com essa característica cromada. Quando ela fica com essa característica cromada e essa camada fina de estanho, já tem aderência. Depois de ter feito essa aderência aí nessa região toda, onde tinha solda, eu vou fazer um enchimento de estanho. O local que eu deixei mais fundo ali eu vou encher de estanho até ficar nivelado, para levar o mínimo de massa possível. Então algumas regiões ali eu tenho que ficar passando a escova de aço e passando estanho. Outras eu tenho que colocar um pouquinho mais de produto para aderência, porque às vezes aderência não está legal, então eu coloco mais um pouquinho de produto, aqueço, passo escova de aço. Se não fizer dessa forma, o Stinex não adere. É um pouco joado, é um trabalho complicado. Eu particularmente, eu desanimei de mexer com o tanque assim, tá gente? Eu parei de mexer esse ano, eu tirei esse trabalho da oficina, eu não vou fazer mais, porque pode acontecer isso aí que aconteceu, é um prejuízo, eu vou ter que pagar o frete tanto da vinda e da volta de novo da peça, o cliente fica chateado, ele mesmo mandando a gente fazer de novo, ele está com a moto parada por causa disso, então causa chateamento para o cliente. Então para ter um trabalho que pode trazer assim, retorno, eu prefiro não fazer. Então esse trabalho aí é o último que eu pego desse aí, não pretendo pegar mais por conta dessas complicações que podem ocorrer e isso é prejuízo, igual eu falei. Não adianta, é um dinheiro que não vale a pena. Eu cobrei para fazer esse serviço aí desse tanque, o primeiro serviço, e agora eu estou fazendo de novo de graça, porque não ficou legal, é responsabilidade minha, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Então para não ter esse problema eu vou parar de pegar esse serviço de adaptação de tampa de tanque. Então aí eu estou passando o stan, terminando de passar o stan aí, enchendo onde que deve encher. Outra situação do stan também, é que tem chumbo na fórmula aí, que é essa proporção que a gente fala, 50 por 50 ou 60 por 40, é a proporção de chumbo na liga. Então esse material, o chumbo, ele é altamente cancerígeno, ele traz vários problemas de saúde, também não é bom ficar trabalhando com esse tipo de material, ele prejudica a saúde, então o quanto mais você evitar trabalhar com ele, melhor. Tem que valer muito a pena. Eu acho que não tem nada que valha a pena para você adoecer trabalhando. Eu acho que não tem dinheiro que paga isso. Então, eu, sinceridade, eu fiquei meio desanimado com esse tipo de trabalho. Desanimei bastante mesmo. dia 1º de janeiro, era no domingo, e eu recebo uma notícia dessa, no domingo, no 1º dia do ano, já para mim, aquilo ali foi uma mensagem de Deus. Não mexe mais com esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho está te dando dor de cabeça e retorno. Então, eu tenho muito serviço, graças a Deus, serviço de retoque, de pintura, serviço que vai me trazer um retorno um pouco mais rápido. Então, cortei essa aí do meu itinerário. Então, depois de feita a solda, eu, seguindo as recomendações da embalagem do Tinex ali, eu já levei debaixo da torneira com o tanque ainda quente e passei água no tanque ali para tirar o excesso de Tinex que ficou ali. Esse aí é o procedimento que a própria embalagem do Tinex fala para ser feito depois de ter feito a solda. Agora, com o disco flap aí, eu vou tirar o excesso de Tinex e já vai nivelar bastante coisa aí. Vai ficar uma camada bem fina de massa para corrigir pequenas ondulações, pequenos furos ali. Eu vou fazer um acabamento também na tampa. Vou colocar a tampa no local e vocês vão ver que vai ficar um acabamento bem legal na tampa. O cliente ainda pediu, em vez de fazer a técnica de hidrodip nesse tanque igual foi feito a outra vez, ele pediu para envelopar o tanque com um adesivo de fibra de carbono. Mas eu vou mostrar para vocês aí até o momento da pintura acabada, pronta. E amanhã eu vou levar esse tanque para fazer o envelopamento de fibra de carbono. Eu não faço na oficina. Eu vou mostrar para vocês a parte de baixo do tanque aí. Vocês podem notar que não houve nada, não tem bolha, não tem nada. Aqui eu li uma solda alta. Não deu bolha, não deu vazamento, não deu nada na parte interior do tanque. Somente na parte externa aí, só para tirar minha paz, vamos dizer assim. Então a parte interna estava perfeita, não teve vazamento nenhum e teve esse problema só na parte externa. Então limpei tudinho ali, agora vou passar o kit. Estou tirando também todo esse material e a película hidrodip, tá gente? Ela desplacou muito fácil, então removi ela toda. Fui raspando ali, ela foi soltando. Ela não tem aquela aderência muito forte, mas ela não ia descascar não. Só se está descascando ali porque eu estou rapando. Se não fosse esse caso, ela não ia soltar sozinha não. Mas ela não tem uma aderência tão boa assim quanto a tinta e o verniz normal não. A película hidrodip, que foi feita nesse tanque da última vez. Então vou tirar esse material todo, essa película toda que estava no tanque. Vai ficar no prime, né? Vai ficar na tinta poliéster e no prime. Aí eu vou lixar esse tanque todinho, deixar ele nivelado e fazer a aplicação da massa. Mas antes de fazer o nivelamento do tanque todo, eu vou lixar só a região onde vai ser aplicada a massa poliéster. Lembrando que depois que eu lavei esse tanque, eu sequei ele bem seco e não deixei nenhuma umidade nela aí. Tanto que ele não oxidou. Se for notar que ele não ficou oxidado, mesmo depois de jogado a água nele, não oxidou. Então, em alguns cantos aí são meio ruins, são meio ruins para limpar. Estou rapando todos os cantos aí. E agora eu vou passar a roquete 150 e depois eu vou iniciar a aplicação da massa poliéster. Depois da limpeza, né? Do pó aí, do lixamento com a 150. Então, o tanque no resto do tanque estava perfeito. O problema dele foi na parte superior do tanque, onde houve esse problema do desplacamento. Mas o restante estava perfeito. Então, aí 150. Aí eu vou aplicar a massa, vou passar alguma fita crepe nas quinas ali para ficar bem alinhadinha as quinas. E agora esse tanque não vai dar mais problema nenhum. O tanque é muito garantido, não traz problema nenhum. É um pouco mais enjoado para fazer a aplicação do que a cola quimatique. A quimatique é muito prática. Só que a cola quimatique, nesse caso, me decepcionou. Não funcionou e trouxe esse retorno aí. Então, eu estou falando para vocês, gente. Eu aqui não ganho nada de patrocínio de cola de quimatique. Nem patrocínio de tanque. Estou falando para vocês a realidade que aconteceu comigo lá. Toda vida que eu falei dessa cola aqui no canal, no meu entender, ela estava funcionando bem. Só que ela se mostrou aí, nesse caso, ela se mostrou negativa. Pode ser que, não sei, se o tanque teve alguma torção e a cola, por ser muito dura, descolou. Não sei. Mas, eu não confio mais em utilizar ela para fazer esse tipo de trabalho, por conta desse problema aí. Eu vou deixar essa massa com 80, depois eu vou passar a 150, depois a 320. Para depois fazer a aplicação do Prime PU. Antes do Prime, vai o Wash Prime. Coloquei a tampa ali, passei a fita crepe naquela beirada da tampa ali. Dei umas 10 voltas de fita crepe. Agora, vou aplicar a massa em cima, dentro dos cantos ali. Para que a greta da tampa fique toda alinhada, toda certinha. Vocês vão ver no final do vídeo que ficou bem alinhadinho. Vou lixar com a tampa no local aí. Para ficar nivelada com a tampa. A parte superior aí. A camada de massa fina, tá gente? Que tem que levar mesmo. Não adianta. Não tem como ficar enchendo esse distanque. Estanque sempre dá um furo ou outro. Não fica nivelado 100%. Tem que dar massa mesmo. Na solda. Pode ficar dando vazamento se deixar só na solda. Então, esse é o procedimento mais correto. Que vai dar para trazer menos dor de cabeça. Agora, estou aplicando mais uma camada de massa fina aí. Para cumprir qualquer furo pequeno ou tipo de perfeição. 150. Para lixar esse restante aí. Vou tirar a tampa. Vou tirar um pouco da massa da quina, da tampa aí. Onde que eu apliquei agora. Para ficar só o necessário mesmo para deixar alinhada. Tem que ter um pouco de paciência para fazer lixamento aí. Para não fazer quinas. Utilizando a parte rígida do toco aí. O toco de EVA. Para fazer esse lixamento. Então, gente. Fica atento aí. Que breve vai ter o curso aí do canal de pintura nas faixas. Pintura de faixas na tinta. Estou preparando aqui o conteúdo. Vai ser um curso bem interessante. E eu queria pedir para vocês aí uma sugestão. Eu queria saber de vocês. Quanto vocês pagariam para um curso de pintura de faixa. Quanto você acha que é o valor justo para um curso. Onde eu vou ensinar a fazer as faixas na tinta. Onde eu vou ensinar como desenhar no computador ali as faixas. Como tirar as medidas corretas. E entre... Como fazer filetes. Entre outras dicas de pintura de faixa. Então, eu peço a vocês. Coloca no comentário. Qual o valor que vocês acham que vale um curso desse. Online. Tá, gente? Não presencial. Presencial. No momento a gente não vai fazer. Talvez no futuro. Mas no momento a gente não tem. Agora eu estou lixando aí com as quininhas. Você viu que eu passei fita crepe ali para proteger. Para ficar com a quina bem alinhadinha. Agora eu vou tirar a tampa. Tirar o excesso ali de massa ao redor da tampa. Olha que ficou um pouquinho ainda. Depois disso. Lixamento comum para tirar os ranhões ali. Onde que eu raspei ali. Ranhou um local ou outro. E aplicação de prime. Wash prime. Aí você viu a quantidade de fita crepe que eu passei na beiradinha da tampa aí. Para que ela ficasse um pouco mais gorda a tampa. Mas ficasse com o ângulo certinho da curva. Agora eu vou lixar o cantinho. Tirar um pouco da massa. Pouca coisa. E matar um pouco a quina que estava muito viva. Depois disso aí. Limpeza e aplicação do wash prime. Wash prime para promover a aderência ali. Para evitar a corrosão. E depois o prime pegou para corrigir algum defeitinho pequeno. Então agora já foi feito o lixamento do tanque todo. E já foi limpo. Agora aplicação do wash prime. Eu não tirei o material todo do tanque. Porque esse tanque da outra vez já tinha tirado. O material dele todo. Das laterais dele todo. Então só estou ali refazendo o trabalho. Aplicando o wash prime. Aplicando o prime. Agora a aplicação do prime P. Eu estou utilizando o prime P. Feste da Angela. Então ele seca com duas horas. Vão ser duas camadas. E depois disso aí. Foi lixado com 320 e 600. No caso quem está aplicando o prime aí. É um funcionário. Eu estou só ali. Falando para ele como ele deveria fazer. O lixamento da massa foi o que fiz. E a aplicação do lixamento do prime. E a aplicação do prime. E a aplicação do wash prime. E o lixamento para a aplicação do wash prime. Foi ele que fez. Agora eu estou aplicando o preto ninja. Vou aplicar três camadas de preto. Depois eu vou aplicar mais duas camadas de verniz PU alto sólidos. A aplicação sempre é uniforme. Igual vocês estão vendo. Sempre puxando o brilho com a tinta PU. Com a tinta poliéster. Ela cai brilhando. Só que isso só dá para fazer quando a preparação é bem feita. Se tiver tinta fraca de baixo. Quando você aplica encharcada. Ela vai levantar a tinta de baixo. Vai danificar o trabalho. Então só faça esse tipo de aplicação. Quando a preparação e a base estiver bem resistente. E não vai te trazer problema. Agora a aplicação do verniz. Vão ser duas camadas. E veja como o tanque ficou. Ficou lindo. Aí o cliente. Agora amanhã eu vou mandar envelopar ele. Aí vai colocar fibra de carbono nele todo. Envelopamento de fibra de carbono. E vou enviar de novo esse tanque para o Rio de Janeiro. A cidade da oficina é governada do Boladares. E eu vou enviar para o Rio de Janeiro. Então o vídeo está chegando no final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo. E até o 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 próximo vídeo.